Pessoal, tá todo mundo aqui, equipe toda trabalhando, estão aqui já entrando no estúdio, o Freitas acabou de tropeçar aqui no pau de luz, e o nosso querido Wilson Lima vem aqui trazer um compilado da primeira reunião ministerial do Lula, reunião que parece que não foi parecida com aquela reunião célebre do Bolsonaro, em que ele xingou todo mundo, disse que ia interferir mesmo, aquela que levou a demissão, a saída, a renúncia do Sérgio Moro, agora é tudo passado, então deixa eu já dar uma boa noite para o Wilson, que está devidamente acomodado aqui na nossa poltrona de analista, o Wilson Lima, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, boa noite para você que nos acompanha nesse momento em O Antagonista. Excelente. Wilson, como é que foi aí a primeira reunião? Nós tivemos a nossa equipe de reportagem desde cedo, posicionada lá no Palácio do Planalto, trazendo bastidores, temos aqui alguns VTs da reunião, eu acho até que eu vou colocar esses VTs antes, e aí a gente volta com o teu comentário, também a tua análise baseada aí nas informações dos nossos repórteres. Por favor, produção, libera aqui esse VT com o Lula antes, na abertura da reunião, ele teve uma... logo na abertura ele fez, deixou que a imprensa fizesse, filmasse e tal, na abertura, falou ali alguns minutos, depois fechou isso, a imprensa saiu, fechou a reunião, foi a portas fechadas e depois a gente foi apurar os bastidores. Mas já libera aqui o Lula dizendo que vai... voltando a falar sobre reconstrução do país, reconstrução mesmo. Vamos chamar as empreiteiras. Nós não somos um governo de um pensamento único, não somos um governo de uma filosofia única, não somos um governo, sabe, de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual. Muito bem. E depois ele falou que a única coisa que não vale neste seu governo é bandido achar que pode desrespeitar a Constituição. Ele falava do agronegócio. Vai ficar difícil ele se aproximar do agronegócio, nem com a ajuda do Carlos Fávaro. Solta aí o VT, por favor. Agora aqueles que quiverem temar e continuar de respeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, esse, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Me emocionei, e você? Ó, o Lula também disse que tem obrigação de manter uma boa relação com o Congresso. Esses são os três principais pontos e a gente vai assistir, então, esse último VT e aí sim eu parto para a análise do Wilson Lima. Muitos de vocês são resultados de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara do deputado e não ter o voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado ou cada deputado ou cada senador ou cada senador é que o buscar. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministro, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divide de um deputado e um do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo o casamento, a gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E nós, eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive oito anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Zagra, ao Guimarães, a Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim, é o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses quatro anos. Agora sim, Wilson, nós inclusive a Júlia Scafarina e a Marisa Wanzeller, nossas repórteres que acompanharam essa reunião, trouxeram uma reportagem bastante longa aqui, profunda, com os detalhes desses bastidores. Quer dizer, o Lula pedindo pressa para entregar obras, afinando o discurso dos ministros e evitando tocar no caso Daniela Carneiro. Como é que é isso? É basicamente isso, Cláudio. O que acontece? Durante a reunião hoje do presidente Lula com os seus 37 ministros, a primeira reunião de várias que vamos acompanhar ao longo dos próximos quatro anos, o Lula pediu aí uma lista de obras, né? Algumas que estão paradas, outras que estão aí suspensas, enfim, também pediu uma lista de ações prioritárias, né, para todos os seus ministros, né? Porque o Lula quer sair em campo, né? A grande verdade é que o Lula já nesse mês de janeiro, ele já quer sair, já quer entregue a obra que nem fez ainda, né? Aquela clássica ação política que nós conhecemos bem, né, Cláudio? Então, ele já quer cortar a fita de obra que ele nem começou, né? Então, o PT, ele pretende, ele tem como meta em 2023, né, retomar alguns programas clássicos do governo Lula, né? O Lula e Dilma, né? Com Minha Casa Minha Vida, então, e por isso, inclusive, houve um jetom aí de 33, 23, perdão, bilhões para essas obras no setor de habitação, né? Então, a ideia do Lula é cair em campo e, enfim, fazer já a sua propaganda para dizer, olha, estou fazendo alguma coisa, começamos bem. Então, esse foi o primeiro recado, né? O segundo recado tem relação com essa coisa de afinar o discurso, porque durante essa semana, né, Cláudio, inclusive, você registrou aqui, teve muito bate-cabeça, né, na primeira, na cúpula do governo federal, né? O Carlos Lupe falando de uma reforma previdenciária que estava só na cabeça do Lupe, né? Ele esqueceu de avisar o Rui Costa, né? Teve a ministra da mulher defendendo uma flexibilização da lei do aborto, só que, na verdade, o PT nem pensou nisso, inclusive, teve um compromisso do próprio Lula com a bancada evangélica de não tocar nesse assunto, né? Inclusive, foi um dos pontos, né, do acordo do Lula com a bancada evangélica para ter apoio de alguns evangélicos durante a campanha. Então, houve muito bate-cabeça, né? Então, nessa reunião, o Lula chamou os ministros, falou, olha, não vamos tocar nesse assunto, deixa que as informações vão ser centralizadas aqui na Casa Civil, quem tiver que anunciar vai ser o ministro Paulo Pimenta das Comunicações, então ninguém fica falando, ninguém tem que falar mais do que o necessário. E sobre o caso da Daniela do Vaguinho, né, a recomendação do Lula é que ela fique quietinha, que ela fique quietinha, que ela não entre em polêmica, que ela evite falar sobre o caso para não aumentar mais essa polêmica, né? Porque é um caso que foi descoberto pela Folha de São Paulo e aí ganhou um certo contorno, já tem integrantes do União Brasil querendo aproveitar o caso aí para fazer uma recomposição ministerial, então o Lula, olha, pediu para que todos os ministros evitem tocar no assunto, já houve uma defesa aí do Padilha, já houve uma defesa do Rui Costa ao longo da semana e eles já fizeram, já falaram, né, o que deveriam falar sobre o caso, né? Agora a ideia é que ela fique quietinha, que a ministra fique quietinha, a não ser que apareça alguma coisa muito bombástica nos próximos dias, que aí pode fazer com que esse caso pode ser, que pode, enfim, suscitar alguma repercussão um pouco mais grave para esse caso, mas por enquanto, Cláudio, a ideia é que todo mundo fique quietinho e é isso, quanto menos falar dessa história, melhor. É fingir que não vê, né? É fazer, é fazer, é comigo, né? É comigo, como o Didi fazia. Música